Salve galera, beleza? Hoje eu vou trocar uma ideia com o Nathanael, produtor responsável pelo Maranhão Open Air, festival que vem pra, além de dar enfoque a cena metal no Nordeste, repaginar a história que ficou manchada pelos erros da edição que aconteceria 10 anos atrás. Beleza? Cara, a gente tá gravando aqui e foi confirmado o Parkway Drive, não sei se você viu que foi confirmado o Parkway Drive como headliner lá no Summer Breeze, né? E aí tipo, tem mó galera na choradeira na internet, já que a internet é feita de choradeira, né? Feita pra galera reclamar das coisas, né? Não sei se você viu isso daí e tal. Só que eu acho que essa ideia que a gente vai trocar aqui é legal, porque eu acho que muita gente fantasia muito o quão fácil seria organizar e fazer um festival, né cara? Principalmente um festival grande, como vai ser o Maranhão Open Air. Então fala um pouco pra gente, cara, tipo, qual é o cenário pra se organizar um festival grande, principalmente hoje no Brasil, com alta do dólar, do jeito que tá e tal. Então, cara, né? Eu tenho uma experiência tremática, né? Que foi o primeiro boa lá, né cara? Que a gente até tem explicado o que aconteceu antes da produção do documentário, que eu tô mostrando tudo com detalhes. Muita gente pergunta lá em Napa, principalmente, né? Mas o dólar naquela época era 1,8, né? 1,8 tempo, mais ou menos. Hoje o dólar tá 5,6,5,5, né? Então, claro que isso limita, porque as bandas continuam que cobraram praticamente os mesmos cachês que cobravam antes. Porém, né? A desvalorização no Brasil aqui, né? Pô, ferrou tudo, né? E a gente teve que, nessa retomada, fazer um negócio mais pé no chão, né cara? Justamente pra retomar a credibilidade. Agora, sim, os corres são enormes, porque a gente tem trabalhado desde o ano passado, né? Desde ali de novembro, quando a gente resolveu fazer o manifesto rock aqui, até com a equipe, cara, vai ser um teste ali no ano que vem. Então, limitado até a questão do público em mil pessoas na época, a gente colocou praticamente isso, né? E, assim, muita desconfiança nessa retomada. Então, acho que a partir de janeiro, fevereiro ali, principalmente ali, por ter rolado, né? O Carinambuco, essas coisas todas aí, né? Já deu meio que uma tranquilizada geral, né? E a gente pôde trabalhar o festival ali, né? A gente começou a ativar os contratos, a gente vai fazer os pagamentos ali com as bandas, pra garantir as datas e tudo. Pode crer. Cara, eu ia até tocar mais pra frente sobre esse assunto da edição que não deu certo e tal, que deu mó treta, né? E, bom, quem viveu na época ali sabe, né? A gente, eu, pelo menos, tô em São Paulo aqui, né? Tipo, tem muito o circuito Rio e São Paulo, e a gente já fala um pouco disso também, que é super importante ter festivais que sejam fora desse circuito, com bandas maiores, com bandas de fora e tal, também. Agora, dá mais luz nessa parada do que aconteceu naquela primeira edição, mano? Porque eu acho que muita gente nem sabe, ou às vezes não lembra, tá ligado? Tipo, com o envolvimento que você tava, o que que mudou da organização, quem tá envolvendo a organização, quem não tava, sacou? Qual a diferença daquela organização? Então, cara, naquela época, hoje, inclusive, né? Eu recebi uma ligação do Claudio Vicentinho da Rua de Crio, né? Que a gente conversou, explicou também, né, do lado dele lá, que aconteceu na época. Eu tinha comprado, na época, né, do Felipe Negri, de uma pessoa que tava representando o VAC, né? O VAC e Vox Brasil. Sentei com o Felipe lá, com essas pessoas, e nós acertamos fazer o VAC e o Vox Brasil. Na época, eu até perguntei, falei, cara, mas aí, a Rua de Crio, eu não tenho um contrato com os caras, não vai fazer, eu tô mandando pra fazer, andando retrasado aí, mas a gente não tá fazendo batalha de bandas e tal. E muito que você se preocupa, que não tem mais nada e tal, não sei o quê, papapá, falei, porra, cara, porque eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, né? Aí, não, eu fico assossegado e tal, não sei o quê. E me vendeu o Vox Brasil, né? O que seria o acordo? 950 mil dólares com 12 atrações internacionais, 4 headlines, né, e 8 bandas ali, né, um pouco ali, né? Não tão headlines, mas também dentro de uma relevância, né, importante dentro da cena. Beleza, fechamos isso. Aí, eu paguei o sinal, 250 mil dólares, né? Aí, a gente começou a trabalhar na pré-produção aqui. Aí, no dia do lançamento, não levou o bolso, o Felipe Leque menina, dizendo que o VAC não tinha autorizado a usar a marca, né? Que eu tinha que pagar um seguro antecipado de 4 milhões de dólares naquela tarde, né? Que seria devolvido depois do festival. Eu pensei, cara, até o maluco, meu irmão, seu contrato. É 950 mil dólares, cara. Eu já paguei aqui, tinha pago 250 um dia antes do lançamento, justamente para lançar tudo, fazer tudo a vendar. Eu paguei, como é que eu vou pagar o 4 milhões do que tem 4 milhões de dólares assim numa tarde, cara? Essa loucura, não, não, porque rolou treta com a Rode Crio, não sei o quê, não disse, me disse. Hoje, até eu esclareci com o Cláudio, entendeu? E a gente colocou até um ponto final nisso, porque, assim, ficou parecendo que eu tinha tomado o Backing Rocks Brasil, lá da Rode Crio, e isso gerou uma celeuma, né? Aí, ele falou assim, cara, mas eu tenho uma solução. Isso na sexta-feira que a gente ia lançar. Eu tenho um site registrado, eu tenho uma marca registrada, eu, o CK, que chama Metal Open Air, o site está pronto e tal, e para compensar a perda do nome, a gente vai colocar mais oito bandas internacionais, né? Ficou estipulado que, a partir de 20 mil ingressos vendidos, o Felipe teria 30%, né? Até 20 mil ingressos, a receita seria toda da produção aqui do São Luís, e, a partir de 20 mil ingressos vendidos, ele teria 30%. Só que aí, cara, a venda estacionou ali nos 12 mil, né? 12, então, assim, ele percebeu que não ia bater a meta, principalmente ali no penúltimo mês, no último mês, então, ele começou a querer extorquir de outras formas, não foi assim, ah, tem que pagar o excesso de bagagem do Megadeth, tem que pagar 30 mil dólares a diferença, que não sei o quê, do visto, começou a criar um monte de extorficar, mas o contrato não foi esse. Nosso contrato foi 950 mil dólares das bandas colocadas na cidade. Cara, e começou aquele chique puxa, saca? Chique puxa, até que o Venom cancelou na quarta-feira, e eu já tinha praticamente pago tudo no festival. Eu cheguei e falei assim, cara, tu me der com 50 mil dólares, porque na relação lá dos cachêis da banda, ele tinha me passado, e o Venom cobrou 50 mil dólares, que hoje a gente sabe que é um absurdo, que o Venom não cobra isso. mas, enfim, eu falei, cara, tu me der com 50 mil dólares, como é que a gente vai fazer? Não, a banda não devolve, a banda teve problema de visto, cancelou a América do Sul inteira no seu pé, falei, cara, meu irmão, me interessa, me interessa, que eu paguei, cara, que era grande igual, que culminava com essa pressão do Felipe e da imprensa local aqui, porque minha produtora, Riva do Zul, é uma produtora que é ligada com a Subirulho aqui, com o sistema mirante aqui, entendeu? Então, assim, quando eles viram que as bandas estavam todas na cidade, que não era fenda de pagamento, sabe? Aí começaram a atacar a estrutura do festival. Eu lembro, cara, assim, tipo, faz muito tempo, mas eu tenho várias lembranças, tipo, era muito forte, assim, a mídia em cima, uma mídia de massa em cima da parada, noticiando de forma extremamente negativa e sempre responsabilizando a produção. Eu tenho essa lembrança, sabe? Mesmo, tipo, estando longe e não ia no festival e tal, por vários motivos, mas eu tenho essa lembrança bem vívida, assim, de uma mídia, tipo, forçando mesmo, assim, e uma cobertura pesada, sabe? Em cima da parada e, tipo, mano, headline no wall, tá ligado? Uns bagulhos gigantes, assim, que eu falei, caralho, velho, mó bucha, tá ligado? Teve uma manchete, cara, que foi emblemática, num site aqui de grande circulação, botou, assim, botou a foto do Exciter, que foi a primeira banda a começar a tocar, né? E botou uma foto, cara, dos estábulos lá atrás do parque, né? Os cavalos soltos, assim, né? Aí botou assim, no Maranhão, banda toca com animais, sabe? Tocaram uma... E, assim, foi uma série de ataques, e a gente não suportou, cara. Entendeu? Aí, porra, eu já fui recolver uma treta lá no hotel do cara do destruti, que quebrou os camarinhos no dia anterior, sabe? Porque a cerveja não era... Não era Heineken, eles que só tomavam Heineken, e o patrocinador é Budweiser. E aqueles camarinhos de PDC, né, cara? Ele começou a quebrar, quebrou uns três camarinhos. A dona evangélica, né, cara? Quando viu aquela porra todinha, eu nem estava lá de madrugada, porque, pô, tinha saído, né, mais cedo, me devolveu o dinheiro, cara, e tirou todos os camarinhos, que aquilo era o festival do Satanás mesmo, cara, que o cara ia fazer um festival e a banha projeira, né? Então, porra, sabe, foi assim, foram uma série de acontecimentos ali, cara, e assim, não deu pra ser. Isso comprovado, ela está falando isso no documentário, saca? Porra, eu estou vendo o line-up aqui, cara, pesadíssimo, né? A gente tem Heineken, Edufalat, Krita, Satan, Vazio, várias bandas nacionais fodas, várias gringas também, I Am Morbid, Xamã, Dorsal, Troops of Doom, nosso amigo Jairo Guedes, tal, Rebellion, cara, como que foi a escolha desse line-up, como que se deu, porque, tipo, o público também, às vezes, muitas vezes acha que é só, tipo assim, ah, vou trazer tal banda, sabe, só escolher, e as coisas acontecem magicamente, né? Tipo, tem que se encaixar a agenda dos caras, a agenda sua, proposta, logística, teve alguma banda que, tipo, você queria ter trago e não vai conseguir, não precisa falar, tá ligado? Mas quais dessas aí que foi um pouco mais difícil e tal? E qual dessas você, tipo, queria muito trazer e deu certo? A gente já sabia da dificuldade do dólar, então, assim, cara, busquei dois headliners, né, internacionais, assim, dois headliners, por nacionais, forte também, que tá no momento, aí foi pintando os headliners, a gente já conseguiu um dual-list, a gente tinha outras possibilidades ali que a gente tava estupendo, quase a gente consegue, né, pegar a torneia ali do Berremorf, ali, com o Arquieneme, entendeu? Chegou perto ali de fechar a torneia com o produtor ali, que a gente tava encolhado com a data e acabou indo pra outra, né? Quase a gente consegue também pegar o Criê e o Inocente, mas aí, né, também já a questão de data, tinha uma data em setembro, em setembro não rolava, aí a gente conseguiu chegar ali como pintou o meio, né? Aí eu falei, cara, porra, o meio é o meio, né? E bateu certinho com o festival, né, cara? Que assim, é o amaldiçoado, né, cara? O inominável, né? Aí logo depois apareceu a turma aí, morre, né, com o Jair, o cara supercorreto da correria, aí, porra, teve de vincete lá com o Pit Sandoval na cara, então assim, cara, porra, né? Aí a gente conseguiu antecipar uma data ali, guardamos também sigilo ali. Organizar um festival ainda mais dessa magnitude já é uma dor de cabeça do caralho, né? Tipo assim, porque a galera, a grande parte da galera, quem tem banda e tal, quem já toca ou tocou, tem uma breve ideia, né, de como funciona e tal. Só que o público amassa, no geral mesmo, acha que, tipo, faz uma conta por baixo, assim, ah, o cara vendeu tantos mil ingressos, né, no final do show vai lá pagar a banda, e não, tem, tipo, cara, muito dinheiro investido antes, né? Tipo assim, é de se entender, né? Todo mundo vai trampar, precisa de uma garantia, você tem que pagar a banda antes, tem que organizar tudo antes, e vai uma grana desgraçada antes, né, de acontecer a parada. E, tipo assim, somado a tudo isso, esse histórico ainda, da parada que deu errado, então, mano, admiro muito sua coragem, né? Não, cara, e assim, ó, pra ter uma ideia, né, eu até brinquei na live do... Que minha mãe não me ouça, né, cara? Nem meus filhos ali. Mas, assim, eu já coloquei na frente aí uns 300 paus, saca? Então, assim, a gente tá aí, né, com praticamente aí 75% dos caixões de todos os parros, né? Falta, pra ter uma ideia, 65, 70 mil reais pra zanar todos os caixões do festival. A gente já vem pagando algum tempo, já começamos a emitir as passagens aéreas, a gente tá organizando agora tudo isso, o hotel ali, a gente conseguiu uma parceria também, né, um apoio, né, da Secretaria de Turismo aqui, né, a parte de som também, a gente conseguiu um apoio aqui da Prefeitura, e isso nos compiciou, cara, vender o ingresso mais barato. Pô, animal, cara, igual eu falei lá no começo, eu acho de suma importância, tá ligado? A parada fora do eixo Rio-São Paulo, porque, tipo, pra gente, por exemplo, eu sou de São Paulo aqui, a gente tá bem confortável, né, tipo assim, quando eu anuncio alguma parada, a gente sabe o que vai rolar aqui, né, tipo, e eu sinto, assim, muito nos comentários do canal, e, tipo, eu já fui muito pro Nordeste a trabalho também, né, e, cara, a cena é hiper forte aí, tá ligado? A gente percebe tanto virtualmente quanto, enquanto nas vezes que eu tive aí, que eu tive no Nordeste, que eu presenciei e tal, e a galera sedenta, né, mano, por umas paradas de qualidade, e, tipo, porra, parabéns demais, mano, espero que dê certo pra caralho aí dessa vez, tudo corra muito bem, tá ligado? Se satanás quiser, vai rolar tudo muito bem aí, mano, e, então, cara, vamos finalizar com o serviço aí, é dia 12 e 13 de novembro, né? Fala aí pra galera, onde consegue ingresso, onde vai ser o local, como que vai rolar? 12 e 13 de novembro, cara, São Luís do Maranhão, Rio Potio Hotel, um hotel na beira da praia, vai estar a piscina liberada ali, a gente perdeu um pouco da exploração ali do Psycle Las Vegas ali, né, cara? Pode crer. O Alanus Death Metal, a praia também vai estar liberada, que o hotel é na beira da praia, então, assim, vai ter uma tenda de merchandising, a única coisa que vai ter, cara, é tenda de merchandising pra todas as bandas ali do festival, que a gente concentrou e o palco, as bandas são uma estrutura do hotel muito boa, então, a galera, pô, tem hotel perto, restaurante barato, tem um restaurante, né, do lado que o cara paga 20 reais e come à vontade, por exemplo, né, restaurante com a comunidade, então, assim, tem toda uma infraestrutura perto ali, não tem camping, né, cara? Tem hotel, galera se vê aí, pega um hotel barato, pousada, aí vem e risa, a gente também não quis, fiquei com trauma de camping também, cara, né, E a galera, assim, comprando, tá vendendo na pedida do site da bilheteria digital, www.mediaedital.com.br, né, a galera compra lá, tem ingresso, né, é 250 reais de dois dias de festival, 130 por dia, parcelado em três vezes sem juros no cartão, é, a galera que pode acessar o site lá, moofest.com.br, Eu vou deixar na descrição aí também, vou deixar na descrição do vídeo. É, galera, pode pular que vai rolar, cara, o festival, sem pé no chão, tá retomado, entendeu? E assim, a gente espera que, porra, tudo bem, a galera fique satisfeita, e assim a gente possa pensar num evento anual. Por enquanto, cara, eu vou terminar essa missão, que eu digo, cara, eu não consegui entregar dois dias de festival naquela época, a gente vai terminar esses dois dias, cara, né, tirar esse peso. Isso deve te remoer todo dia, né, cara, isso, pra caralho. Vai tirar o peso monstruoso dos ombros, com certeza. Com certeza, esse é o objetivo maior, né, cara? Pode crer. Ainda mais, porra, eu que sou o cara, né, que, porra, só gosto de lado com metal, né, cara? Tem o loja aqui, a gente tem um bar também aqui, entendeu? vocês sempre fazendo shows e tudo, então, assim, as bandas ali, tocavam banda também, então, assim, porra, é uma mancha, né, cara, que eu não podia, né, cara, de forma alguma, né, permanecer com isso, então, assim, eu me fortaleci nesses dez anos aí pra retomar, entendeu? E acho que agora vai dar tudo certo, a galera pode colar, que vai ser um evento, né, porra, legal, pé no chão, mas, assim, com uma boa infraestrutura, preço acessível, cara, né, vai ter um suporte perto ali, tudo, então, assim, pode vir tranquilo que vai ser maneiro. Pô, foda, Natal, valeu, mano, por ter participado aí, e, cara, boa sorte e parabéns pela empreitada aí, tamo junto. Não, cara, eu que agradeço aí, cara, obrigado pelo espaço, eu sempre que acompanho ali, né, eu deixo o canal ali, né, e até, assim, né, até a gente riu um pouco, assim, né, cara, que faz umas bandas ali, tá, isso é maneiro, né, hoje em dia, o trabalho de comunicação, né, cara, eu sou diretor de uma televisão aqui, e o YouTube ali, cara, deu uma nova vida, né, para a comunicação, a gente não fica tão dependente dos veículos tradicionais, assim, isso dá mais de um lugar também para comentar e falar, assim, e, assim, acho que é maneiro, né, cara, acho que deu uma nova revitalizada aí na comunicação, no rendimento, parabéns pelo canal também, e, cara, tamo aqui, qualquer coisa aí, se quiser, come no festival também, né, a gente dá um jeito aí, fazer a cobertura aí, que é importante para a gente também mostrar que rolou tudo bem, né, cara, que uma nova história vai ser contada. Pô, animal, tamo junto, mano, a gente vai se falando aí, valeu, é nóis. Valeu, valeu, valeu. tá bom, Obrigado.